Olá, tudo bem? Bom, o que eu vou falar hoje é de qualidade de vida, esse tema tá muito em alta, todo mundo quer mais qualidade de vida e talvez o que eu vou falar você já saiba. Mas eu vou começar pela parte que nem todo mundo sabe. Primeira coisa, o que é qualidade de vida? Porque tanto as pessoas querem aumentar a qualidade de vida, mas vai aumentar o que? Nem mesmo elas sabem. Bom, qualidades de vida indicam o nível de condição básica e suplementar do indivíduo. Um dado que eu tirei do site significados.com.br. Condição básica e suplementar do indivíduo é a condição de bem-estar físico, emocional, espiritual, de saúde, do relacionamento com os amigos, da família, todas as condições básicas do indivíduo. Então, pra aumentar a sua qualidade de vida, pra você ter mais saúde, pra ter mais disposição, pra praticar mais atividades físicas, pra se alimentar com produtos mais saudáveis, pra ter mais nutrientes em seu cérebro, pra você poder ser mais produtivo no seu trabalho, pra ganhar mais dinheiro, pra passar mais tempo com a família, pra poder ter tempo com os amigos e pra poder viajar nas férias, pra poder viver mais e ficar menos doente. Isso que as pessoas querem aumentar, tudo isso é qualidade de vida. E agora eu vou falar das coisas que você já sabe. É muito fácil, você já deve ter ouvido com certeza. Pra viver até 100 anos, sem perder tempo com doença, você precisa só de 3 coisas. Dormir bem, comer bem e se exercitar. Tá vendo? Eu tinha certeza que você sabia de tudo isso. Essa é a fórmula pra você viver até 100 anos com muita saúde. Bom, acontece que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso todos os dias. Todos os dias, nem uma vez por semana, essa que é a grande realidade. Por isso que eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô vendo que tem muita gente pra eu ajudar. Eu trabalho pra melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se você não segue a fórmula que eu acabei de falar, a fórmula de como viver bem até 100 anos, Você provavelmente deve se sentir cansado. Muitas vezes sem paciência, quer comer comidas com gordura, como hambúrguer, pizza, comidas prontas, fast food, chocolate, pudim. Tem vezes que você só consegue reclamar e reclamar e reclamar. A sua mente é mais negativa do que positiva. Bom, eu posso te ajudar a sair dessa. Você pode se tornar uma pessoa mais positiva, com mais disposição, com mais motivação, mais saudável. Faça um teste de um mês. Faça um tratamento comigo nesse mês. Se você achar que não surtiu efeito em nada na sua vida. Se você piorou, você recebe seu dinheiro de volta. Meu trabalho é garantido. Como você não me conhece, você não tem obrigação de confiar no meu trabalho. Então eu faço essa proposta pra você. Você quer mais qualidade de vida? Então experimente fazer um tratamento comigo. E se você não melhorar nada ou piorar num período de um mês, terá o seu dinheiro de volta. Interessados, entrem em contato pelo meu e-mail contato arroba lalafuge.com.br Vou deixar o Facebook na descrição do vídeo também. Meu nome é Lala Fuge, massoterapeuta do canal Natural e Holístico. Obrigada por ter assistido. E ó, aproveite seu dia. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.